Bom, você tem que assinar um formulário aqui, com seus dados e tal, e afirmando que você quer fazer a experiência da cama edinho, gente, de assinar. Os filhos vão escalar? Sim. Vamos escalar. Agora vai começar o nosso mini curso de equipamentos. Presta atenção, hein, Cé? Tô ouvindo, uai. Pra você aprender. Tô ouvindo, uai. E aí, ele vai ensinar tudo que a gente tem que usar pra subir até lá. Esse é o Irvin. Irvin. Sim. E aí, ele vai dar o nosso mini curso de subida. E a terceira, e antes a gente vai aqui nessa estaçãozinha de baixo, que é onde tem uma banheira, chuveiro. Bom, gente, aí estamos prontos e equipados. Meu pai terminando de pôr o capacete e vamos começar a nossa primeira subida, teste. Meu pai falou que se ele não se sentir bem, ele vai dormir num hotel, e aí o Star Lodge tem um convênio com hotéis aqui da cidade. Então é super tranquilo. Sem pressão, né? Bora! Mas eu acho que vai ser de boa, o Star Lodge é um circuito mais tranquilo comparado ao Sky Lodge, que é só escalada. Começamos, uma parte que ainda não tem que prender os equipamentos. E a gente só vai lá tomar um banhozinho de banheira quentinha com essa vista. Muito feliz. Não sei se a gente vai conseguir gravar o tráter inteiro, mas o que eu consegui gravar, vamos gravando. Pra vocês verem como que é a experiência. Agora vamos começar a utilizar a nossa linha de vida, porque temos chegado a as opções que vamos usar. A primeira mais correta para utilizar, pulgar atrás e dedo índice, põe um e depois o outro. Quando chegamos na primeira secção, mudamos. Um, depois o outro. Nunca os dois ao mesmo tempo. Sim? Muito bem, vamos. Aí. E aí, tem umas barras para segurar. Achando bem tranquilo por enquanto. Quando chega nessas interseções, troca o primeiro. Depois troca o segundo. Nunca os dois ao mesmo tempo. E corre risco de queda. Chegamos nesse parque. O que você achou, pai? Foi sensacional. Foi tranquilo, né? Tranquilo. Devagar e sempre. E adentro tem uma ducha. Bueno. Gente, o banheiro é... Ó, dos deuses tem banheiro lá em cima. Não, não, só o banho. 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 Gente, vou ter uma ducha aqui com vocês no banheiro. Que é dos deuses. Tem chuveiro, shampoo, condicionador, toalhas. É bem, bem, bem de boa. Amei, agora a gente vai trocar de roupa para poder nadar. Vamos lá. Gente, vamos lá. Vamos experimentar água. Você não está entendendo. Vamos lá. Um pouco mais helada. Muito frio. Meu pai desistiu da banheira quente. É um spa mesmo. Não pode parecer sem camisa no YouTube. E meu pai tomou coragem de entrar. Vamos lá. Ó, meu pai já vai lá se arrumar para o jantar. Eles dão até um roupão. Chique, hein? Tirar uma foto. Um dia, vou estar no Skylodge. Só no Skylodge. Aí. Agora vou ficar aqui enquanto ele termina de se arrumar. Porque está muito frio lá fora. Aqui tem que ir muito quente. Pode entrevar. Mas, gente, é muito surreal, né? Quem sabe que o ser humano faz umas coisas tão legais e lindas como essa. Únicas. Nem acredito que eu estou aqui, gente. Eu vi tantas fotos desse lugar. Tantas pessoas que vieram que eu me identificava tanto em querer vir, viver a experiência. E eu nem vivi tudo ainda. Estou só na primeira parte. Ainda tem o jantar, que é numa fogueira. E lá em cima vocês vão estar dando para vocês me ouvirem muito bem. Se não tiver bem, não. Porque o vento está absurdo. Mas, estou animado, muito, muito animado. Eu só falo que estou animado essa viagem inteira. Quem acompanha todos os vlogs sabe. E, gente, já falando aqui no meio do vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. Me ajuda muito. Me seguir no Instagram, João Almeida C. E é isso. Vamos acompanhar. Lembrando que eu estou no Peru com a Machu Picchu de Viagens, que é uma operadora local. Que, assim, sensacional. Fez um roteiro incrível. De ponta a ponta, eu tive assistência por tempo inteiro. Não tive nenhum problema. Isso é raridade nas minhas viagens. E, agora, eu estou só curtindo os finalmentes. Afinal de contas, amanhã, a gente já voltou para o Brasil. Mas, foi ótimo. Espero que vocês curtam também. Quem refizer o roteiro. Espero que alguém refaça o roteiro, que foi legal. Me contem depois. Mande mensagem lá no Instagram. Então, enquanto meu pai se troca lá, vou deixar vocês aqui, admirando esse momento. Isso foi muito meme. Ou assim, ó. Gente, da mesma sede. Tomei banho dentro do avião. Agora, eu tomei banho a 3 mil metros de altura. Lista de banhos mais estranhos do mundo. Mas, é bom o chuveiro. E ensalada. Ah, enrolado de frango, com batatas andinas e salada. Mas, não é muita comida, não, né? Porque eu não como muito. Ele não come de assalada. Está bem, abóbora e enrolado de pollo. Ele deu para mim uma sopinha de abóbora. Você quer só a sopa? Eu acho que para mim está de boa. Gente, ele estava explicando o que vai ser a janta. E aí vocês vão ver já já. E aqui está a nossa cenagem de janta. Que gracinha. Ele arrumou uma tenda. Já já está a janta. Andino e diferentes tipos de semilla. Recuerda, toda a comida é baixa em sal. Aqui temos sal, pimenta, aceite e tabasco para que possam mostrar. Bueno, gente, sopinha de abóbora, queijo andino, suco de maracujá, muito bom. E várias ervas. Que delícia, eu vou detonar. Até daqui a pouco. Gente, já vamos dormir. Amanhã eu faço o tour pela cabine, certinho. Mas é assim, espetacular. Queria agradecer ao pessoal do Star Lodge pelo convite, por nos receber tão bem. O Guia Irving foi quem trouxe a gente. Ele é assim, espetacular, super paciente. E vamos dormir nessa cama aqui. Já vi que é muito boa. E amanhã eu faço o tour pra vocês na cabine. Até mais. Bom dia. Bom dia, gente. Acabamos de acordar, já tirei meu pijama. E hoje vou conseguir mostrar pra vocês como é a vista aqui do Star Lodge. Foi uma noite, assim, incrível. Até abri as cortinas. Muito confortável. É a cama. Uma das melhores da viagem. Minha parede até confirmou. E aqui a noite faz um friozinho. Que é gostoso de dormir. Fica muito bom. Aí agora a gente vai tomar café da manhã. Porque eles servem café da manhã lá embaixo. Eu vou fazer umas filmagens de drone aqui pro canal e pro Instagram. E vou mostrar pra vocês então como é. Aqui foi onde a gente dormiu, ó. Parece uma cápsula alienígena. E aí tem uma vista linda lá de baixo. Que é mais ou menos a mesma do espaço. Só que ainda mais alta. Esse é a corda simplesmente. É nas montanhas. E aí lá em cima. Os vizinhos. Tem nossos vizinhos. E aqui a noite, gente. Não foi o nosso caso. Dá pra ver as estrelas e as constelações. E aqui tem as crenças incas do que cada constelação significa. E aí aqui tem duas camas extras. Que a gente acabou não usando. Deixei aqui meu drone. E nossos equipamentos, né. E aqui sim é o banheiro. Muito engraçado, gente. Nas alturas. E aí tudo bem equipado. Tem pia, sabonete, vaso claro. E essa é a visão do banheiro. Aqui também tem um chazinho. Que a gente pode preparar, ó. Meu pai já tá inclusive tomou. Tá aqui a chancra dele. E um rádio pra chamar alguém lá embaixo. Caso precise. Então é bem espaçoso. Bem tranquilo. Tá super pra dormir bem, né pai? Sensacional. Então eu vou colocar algumas cenas de drone. Que eu vou fazer agora. Só esperando a hora certinha então pra subir o drone. E aí vamos tomar café da manhã. Eu mostro pra vocês como vai ser o café. E vou tentar filmar um pouco da descida da escalada. Já que eu não consegui filmar a subida. Que tava muito escuro. E acompanhem aí. Olá, buenos dias. Olá, João. Buen dia. Que tal? Tudo bem, e você? Já subindo para a cápsula para encontrarmos. Bueno, vou subir o drone. Agora estou colocando meus equipamentos. Perfeito. Aí te alcanço igual para qualquer coisa. Bueno, gracias. Gente, estamos aqui descendo. Bem tranquilo. A gente está indo despacio, devagar. Estamos indo bem devagarzinho. Com segurança e está dando super certo. Eu estou achando descer mais tranquilo que subir você, pai. Tranquilo. Não falta mais alguns levels. Olha o Irving aqui. Vamos lá. Já peguei a manhã aqui. Quando tem interseção de cordas, troca a primeira. Nunca as duas ao mesmo tempo, né? Porque está em segurança. E vamos descendo com a nossa cinturana. A quantos metros do solo? 60 ou 70 metros. Quase sim. É 70 metros. Quase 100 metros, a gente disse. A 10 metros, a acabar de 10 metros. Ah, pero a terceira, você sabe? A 100 metros mais ou menos. Então, dormimos daqui a 100 metros de altura e a 3 mil metros do nível do mar. Legal, né? Faltou. E é linda a vista, olha. Agora vamos terminar de descer, já subiu o drone, vocês viram aí as imagens. Chegando lá embaixo, mostra o café e a gente se despede. Missão cumprida. Arrasou, Serjão. Descemos. Foi super tranquilo a descer. Eu achei mais óbvio, mais tranquilo que a subida. Surreal, gente. Ainda bem que eu vim. Muito luxo. Ó, nosso cafezão da manhã. Saladinha de fruta, pão, miranola, suco. Agora eu comei. Agora a gente voltar pra Lima. Ramon. É, meu pai já tá até fluente no espanhol. Foi pra Espanha esse ano, já começou a trabalhar o espanhol. Agora aqui... Bom dia. Gente, vi conhecer o pessoal da agência, ele tava me contando a história de como tudo começou, de onde surgiu a ideia de fazer uma agência pra trazer brasileiros, montar uma estrutura assim, surreal. Na hora que eu subi a escada, eu fiquei abismado com o tamanho da agência. São várias salas pra atender a gente e tornar a experiência de conhecer o Machu Picchu e o Peru inteiro a melhor. Produção da minha mãe mesmo. O que é que você mora aqui, Juvenal? Nós temos feitos aqui de manta, né? A gente vibra dela. Então, esse daqui, ele mostra, na verdade, assim, os cores vivos que nós temos. Esse é um manto, realmente, tudo de cusco. E ele é feito tudo à mão. Esse aqui, não é feito à máquina, ele é feito à mão. Tudo feito à mão, ok? Esse daqui é o interno e esse tem que se colocar. Assim? Uhum. Esse daqui. Deixa eu colocar meu chapéu. Ai, eu dei. Opa. Agora sim eu topei o ano, de verdade. Que lindo. Muitas graças. Que nada, João. Vou guardar pra sempre. Claro, né? Claro. Olha que lindo. Não, é pra isso. Essa tá parecendo até um condor. Ó. Essa é a Bruna. Dá oi, Bruna. Oi. Foi quem manteve contato comigo. A gente fez mil planos, inventamos mil modas e no final deu tudo certo. Sim. Queria te agradecer demais. E a Bruna é de Goiânia, a gente mora aqui. Então, assim, é uma agência muito humanizada. Isso é muito legal. Todo mundo personalizado. Um serviço sem igual. Vou até filmar pra vocês. Ó, o pessoal trabalhando. Olá. Estamos na hora do almoço aqui. É, tá na hora do almoço. Dei sorte. Aqui temos nossa área de aqui. Aqui, nossa área seria aqui reservas e operações. Aqui uma temos também, continuamos com operações. Algumas pessoas aqui trabalhando de marketing digital, marketing aqui. Por favor, pode por aqui, por favor, João. Fazendo um tour pra vocês na agência que é muito legal. Aqui, nossa equipe de vendas. Olá. Como está? Aqui temos, infelizmente, nesse momento, estava na hora do almoço, João. Ah, não vou conhecer todos. Todos esses lugares aqui são nossa equipe de vendas. E aqui também temos demais pessoas de equipe de vendas que também vendemos pra outros países também. Aham. São espanhão e português. Olá. Como está? O Edson também, que faz parte da nossa equipe também. Gente, é gigante, gente. Olá. Aqui temos uma equipe de parcerias, aqueles que contataram você. E além das pessoas que trabalham no Brasil, também João. Um, dois, um, três, dois, um. Uhuuu. Viva o peruano! Gente, já estamos na vão pra ir embora. Olha que lindo o quintal dessa casa peruana. Parece cenário de filme. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Tentei mostrar ao máximo como é a experiência do Star Lord, passo a passo. Espero que um dia vocês venham, quem tiver vontade, coragem. Que é muito legal a experiência. E queria agradecer mais uma vez a eles pelo convite. Foi assim, excepcional. Faria de novo demais. O meu pai aqui de arroba no planto na casa. Foi isso. Não esqueçam de curtir, comentar esse vídeo. Se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Todos são João Almeida C. E é isso. Até a próxima. E acho que aqui nesse vlog a gente encerra minha vinda pro Peru. Que foi assim... Foi assim, magnífica. Que país encantador. Quero voltar já. Já estou com saudades. E foi isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.